O grupo Botafogo Centenário, fundado em 2012, se tornou, nos últimos anos, um dos maiores apoiadores do Botafogo. Atualmente, com cerca de 60 associados, o Centenário procura auxiliar diretamente o clube em todos os setores. Ao longo desses quatro anos de existência, o Centenário soma uma longa lista de benfeitorias realizadas no Estádio Santa Cruz e demais apoios ao Tricolor. Bom, o Botafogo Centenário, ao longo desses quatro anos, através das contribuições, conseguiu arrecadar algo próximo a R$ 70 mil. O que, dividido por ano, daria algo em torno de R$ 17.500. Isso, para quem contribui mensalmente, não é um valor muito alto, porém, a somatória desses esforços proporciona esse montante que ajuda o clube para pequenas ações. O grupo busca apoiar o clube em eventos como pôr no rolete e arraiar, compra de equipamentos como carretas, sopradores e demais ferramentas para manutenção do Estádio Santa Cruz, reforma de vestiários, pintura da fachada do Santa Cruz e do estádio em geral, construção de laje para imprensa, patrocínio para as transmissões da TV Botafogo, dentre outras inúmeras atividades. São coisas que o clube, às vezes, por motivos de objetivos maiores, acaba deixando e a gente consegue sanar esses pequenos problemas aí, então a gente ajuda nesse sentido também. Porém, nos últimos anos, o Grupo Centenário viu o número de associados diminuir, fazendo assim com que os apoios diretos ao Botafogo também diminuíssem. Nós tivemos um número maior de contribuintes, do início para hoje. Hoje, nós temos atualmente aproximadamente 60 contribuintes ativos, que somam os valores que nos ajudam, nos permitem ajudar o Botafogo. Nós já tivemos algo em torno de 100 contribuintes, nós entendemos que há algumas razões financeiras aí. Entendemos também que o sócio-torcedor, o programa Botafanáticos, que com sucesso, vem acrescentando o seu número, e alguns contribuintes deixaram de ajudar o Centenário, mas, por outro lado, passaram a ser sócio-torcedores. Mas, da nossa parte, a gente fica feliz porque é uma ajuda para o clube da mesma forma, né? Mas a gente espera que esse número de contribuintes volte a crescer, porque as necessidades do clube estão aí, né? A gente busca ajuda para fazer ainda mais, e a gente atingiu o objetivo em 2018, que é ser o maior clube do interior paulista. Então, torcedor botafoguense, associe-se ao grupo Botafogo Centenário e ajude o tricolor. Deixar o nosso e-mail, né? Diretoria, arroba, botafogocentenario.com.br Para que ela possa entrar em contato conosco, deixando o seu nome, telefone de contato, o e-mail, para que a gente entre em contato e a gente apresente melhor as propostas, os objetivos que nós estamos traçando, as obras todas que nós fizemos, né? De forma comprovada aí. E aí passar a ser também um centenário, né? Música 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 Música